Meus amigos, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, onde eu falei sobre o eclipse solar do dia 8 de abril, que vai acontecer nos Estados Unidos da América principalmente, e todas as coincidências que tem sobre esse eclipse, como a questão até das cidades de Nínive. São várias cidades nos Estados Unidos que se chamam Nínive, e esse eclipse vai passar por essas cidades. E muitos estão associando que este eclipse, que é o final de 3 em sequência, que é um chamado ao arrependimento, um chamado final para os americanos, que influenciam o mundo aí de certa forma. Então seria aí o aviso, tal como Jonas fez a Nínive, dizendo a eles, Vocês arrependam-se, porque Deus me enviou para dizer isso a vocês, porque vai ser destruído. E tinha 40 dias. Então muitos estão... tem muitas coincidências até mesmo dos 40 dias. Veja esse vídeo, se você não viu, eu vou deixar no card aqui em cima, porque é muito importante, tudo muito bem detalhado. No final desse vídeo eu vou até dar uma recapitulada ali. Mas o que acontece? Além de tudo que eu falei naquele vídeo, tem também um cometa que tem dois nomes, apelidos que foram dados. Na mídia estão chamando ele do cometa do diabo, olha o nome. Os judeus estão chamando de cometa do Messias, porque seria o sinal, um dos, da chegada iminente do Messias, que eles estão esperando. Então, veja, dois lados sendo colocados aí na mesa. Um fala que é o cometa do diabo, outro o cometa do Messias ou o cometa do sinal final, né? Bom, vamos falar sobre isso. Dê o like, comente. E eu gostaria de saber de vocês aqui, se vocês querem mais assuntos como esse. Eu vou ler os comentários, vou dar coraçãozinho aí. Então eu quero saber a sua opinião, gente. Sabe por quê? O nosso canal aqui, vocês sabem, né, de tudo que a gente já abordou de temas, o que nós já falamos, toda a história aqui, quem me conhece aí desde o início, sabe todas as fases que passamos e como eu sempre estive ao lado de vocês, né, lutando junto e vocês ao meu lado. E o canal passa por uma fase do Shadowban, muitos problemas, né, inscritos saindo. Então eu peço a você que dê a sua opinião sobre os temas aqui. O que você gostaria que eu abordasse? Eu também vou deixar um e-mail aqui na descrição para que você me mande links. Renato, tem matérias aqui que eu quero mandar para você. Manda para mim links, vídeos, etc. Para que você possa pautar próximos vídeos também, combinado? Eu vou deixar aqui, é contatoquestionese.gmail.com, tudo junto. Mas eu vou deixar na descrição para que você copie e cole, combinado? Vamos lá então para o vídeo agora que eu tenho aqui para vocês que mostrar essa matéria. Eu tenho um recado de 40 segundos, preste atenção. Nos últimos meses eu tive a oportunidade de viajar para vários países desse mundo. Inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês, buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Bom, meus amigos, no Daily Mail nós podemos ver aqui a matéria com o seguinte enunciado. Novas imagens do Cometa do Diabo. Nome forte, né? São divulgadas antes de sua aparição espetacular no céu noturno este mês. Então vai poder ser visto a olho nu. Lembram da profecia sobre a estrela de Jacó e etc? Vamos lá. Fiquem até o final desse vídeo. Novas imagens impressionantes foram divulgadas de um Cometa do Diabo do tamanho de Manhattan. Olha o tamanho, né? As novas imagens mostram que a bola de gelo gigante esconde um redemoinho em espiral de gás vermelho, verde e azul. Três cores. Em torno do seu núcleo gelado. As espirais que se parecem com um símbolo yin-yang são causadas pelo Cometa que ejeta fluxos, né? Que se chama aqui, de criomagma enquanto gira. E como faz uma rotação completa em duas semanas, os jatos de gelo são torcidos nos redemoinhos vistos nas imagens. Gente, é uma imagem realmente espetacular, né? Se você puder observar, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar a minha imagem aqui. Olha isso, gente. É realmente lindo, né? O show, eu gosto muito desses temas, né? Astronomia, eu gosto. Tema universo e etc, né? Gosto muito mesmo. Sempre me fascinou. Discutia com meu pai muito sobre esses temas, né? Ele gostava também, bastante. E veja só. Aqui são várias imagens que foram compartilhadas, né? Bom. Deixa eu voltar eu agora aqui, ó. Pro cantinho. Pronto. Essas imagens aqui. Os observadores das estrelas poderão ver o cometa a olho nu até o final de março. E agora preste atenção, gente, que me arrepiou aqui, ó. E durante o eclipse solar de 8 de abril. Olha, eu acho que eu tô muito conspiratório, muito teórico. Mas, veja, eu acredito que não é à toa todas essas coincidências que, unindo o vídeo anterior a este vídeo agora, estão acontecendo. Então, você vai poder ver também, além de tudo, do próprio eclipse, as suas coincidências passando nas cidades de Nínive e tal. De repente, nós vemos também um cometa, em que os próprios judeus estão falando, olha, é um cometa profético, né? É um sinal pra nós. Ao longo da faixa de 185 milhas do Maine até o Texas. Se estiverem em regiões longe das luzes da cidade e tiverem uma visão clara do céu noturno. Então, ou seja, dá pra ver determinadas áreas aí pra... Tem que estar tudo escuro, né? Pra não atrapalhar. Bom, aqui, então, temos mais imagens, né? E é o seguinte, a matéria que eu já cheguei até a citar uma outra vez, tá lá no próprio Israel 365 News, né? É... E que eles falaram sobre cometas e tal, e o cometa que vai ser visto. O que que eles falam sobre, ó? O aparecimento de uma nova luz no céu noturno pode ter implicações muito maiores para os terrestres, né? Para a Terra. Tal aparição foi descrita na profecia bíblica de Balaão, que aclama o aparecimento de uma nova estrela como precursora do Messias. Ele fala assim, né, ó... Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sairá de Jacó, de Iacov, e um cetro se levantará de Israel, e ferirá os cantos de Moab, e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24 a 17. Aí ele cita até aqui um rabino, Yosef Beger, um rabino muito importante lá, que citou aqui, quer ver, ó... O próprio rabino Moses Ben Maimon, do século XII, e diz assim, ó... O Rambam traz esse versículo sobre uma estrela aparecendo como prova de que o Messias um dia virá. Mas ele diz que virá de Jacó, e não de Isaú, mas especificamente da tribo de Judá. Bom, ainda mais incrível, o Zoar, a obra fundamental judaica, prevê, em detalhes, a cor e o tipo das estrelas que aparecerão, né? O Zoar afirma explicitamente que o processo messiânico será acompanhado pelo aparecimento de várias estrelas. O Zoar se aprofunda descrevendo quantas estrelas e quais cores terão, né? Aqui tem algumas coisas, ó... O fim dos tempos será uma guerra entre a verdade e as mentiras. Olha, isso aqui eu concordo muito, viu? Nós estamos vendo hoje misericórdia, né, gente? Você vê que tá tudo invertido, né? O pessoal do amor, né? Muitas vezes não é bem isso, né? Então nós vemos que tá tudo invertido. É ou não é? Isso aqui eu concordo muito. Se um homem vê a verdade, ele precisa gritá-la para o mundo. Se um homem escolhe a mentira em vez da verdade, é sinal que ele rejeita o governo de Deus. Que Deus criou o mundo e ainda é quem faz o mundo continuar. Na nossa geração, vimos o retorno dos judeus do exílio. O florescimento do deserto e muitas outras profecias se concretizando. Isso é verdade, gente. Tem acontecido em Israel. Algumas pessoas podem olhar para isso e distorcer as profecias da redenção final para se adequarem às suas mentiras. Este cometa pode ser a estrela de Jacó, caso em que veremos um cetro dos filhos de Jacó erguêsse em Israel. Este deveria ser um motivo de celebração para todos os crentes na Bíblia. Mas muitas pessoas podem distorcer esta estrela de Jacó para se adequar a algum outro cenário que nenhum profeta bíblico alguma vez pretendeu. Aqueles que aceitam a verdade se alegrarão quando a estrela de Jacó aparecer. Aqueles que não o fizerem ficarão muito consternados por terem sido revelados como sendo dos descendentes espirituais de Moab. Ele diz aqui. Então, tem algumas matérias nesse sentido no próprio site Israel365news que fala sobre este cometa. Então, essa é uma mais antiga e fala também sobre outros cometas, tá, gente? Então, é aquela questão, né? Quando vai acertar. Então, dizem que pode ser esse, né? Então, eles estão estudando, falando que pode ser esse, é esse aí. E outras vertentes dizem que não tem nada a ver. Mas o que chama atenção neste 8 de abril, nos dias que antecede até mesmo, 8 de abril e depois, são as coincidências que envolvem tudo isso. Só recapitulando, então, o que eu falei até no último vídeo, o grande eclipse americano em 2024, Jonas e Nínive, né? Conectando os pontos. Então, veja, é... Aqui, ó... O segundo eclipse cruzará sete cidades chamadas Nínive na América. Então, é o Nínive no Texas, Nínive Missouri, Nínive Indiana, Nínive Ohio, Nínive Pensilvânia, Nínive Virginia, Nínive Nova York. Então, os judeus levam muito a sério essa questão dos sinais nos céus, né? O sol, a lua e as estrelas, cometas e etc. Então, eles estão olhando para esse momento e estão dizendo realmente que, olha, nós acreditamos que este é o tempo, né? E se você vê, os Estados Unidos vêm sendo chamados ao arrependimento e não tem coisas boas previstas para eles, né? Nesse campo desses estudos, muitos estão dizendo que coisas ainda mais pesadas chegarão aos americanos, aos Estados Unidos e, lógico, vai refletir no mundo. Por exemplo, o próprio site Israel365 News fez uma matéria aqui do dia 17 de março. Fala assim, uma onda inexplicável de lepra atinge o sudeste dos Estados Unidos. Exatamente como a profecia previu, segundo eles. Rapidamente aqui, olha. Os cientistas não conseguem explicar a origem de uma onda de lepra que está a surgir no sudeste americano. Mas, eles chamam dos místicos lá, judeus, procuram uma fonte para descrever sobre essa doença e o castigo do fim dos tempos para os anjos maus e seus aliados celestiais. Prevê-se que a doença precederá à hiperinflação extrema que deixará os Estados Unidos sem um tostão. Ou seja, eles dizem que existe uma profecia que vai trazer uma grande doença nos Estados Unidos, um problema, um pouco antes da hiperinflação, e dizem que os Estados Unidos estão segurando artificialmente a crise que vai abalar não só a América, mas o mundo, e muito por causa do que aconteceu durante a doença que atingiu o mundo. As medidas que foram tomadas, etc., vai refletir na economia e está sendo segurada, até mesmo por causa da eleição. E aí, depois, não vai ter como mais segurar. Um artigo recente no The Conversation revelou um aumento nos casos de lepra nos Estados Unidos. Em uma entrevista com Robert Schwartz, professor e chefe de dermatologia, foi relatado que a lepra, também conhecida como ranceníase, está começando a ocorrer regularmente em partes do sudeste dos Estados Unidos, principalmente na Flórida, causada por um tipo de bactéria chamada, deixa eu ver se eu consigo ler, Mycobacterium leprae, a doença afeta a pele, os nervos periféricos, a mucosa do trato respiratório superior e os olhos. Bom, o CDC não emitiu um aviso de viagem para a Flórida ou qualquer outro estado por causa disso, afirmou ele. A maioria das pessoas afetadas nos Estados Unidos foi identificada no lugar onde ela é mais comum. No passado, a lepra era temida como uma doença altamente contagiosa e devastadora. Vamos passar agora aqui, ele traz alguns dados e você vai descendo aqui, tem muita coisa, né? Aqui ele fala assim, deixa eu pegar aqui, uma nuvem, um trecho aqui, fala assim, Uma nuvem descerá sobre Roma naquele dia que está por vir e furúnculos descerão sobre os homens e os animais, sobre o ouro e a prata e sobre os metais e durarão três meses. E então a lepra tomará o seu lugar durante seis meses até que um homem tente vender Roma por um centavo e ninguém compre. O Rabino Mendel, um palestrante prominente, falou sobre Roma como a civilização ocidental, em última análise, aos Estados Unidos, né? Então ele associou esse Roma aos Estados Unidos. Aí é questão de opinião. Segundo o Rabino, a América representa o bem de Exav. De acordo com a interpretação, descreve um período de hiperinflação extrema que deixará os Estados Unidos desprovidos de riqueza. Então lembra muito sobre aquela... José no Egito, né? Lembra aí, gente? Falando sobre coisas que virão e o sonho que foi interpretado, tudo, né? Os sete anos de bonança, os sete anos de problemas. E não é apenas a parte, vamos dizer assim, espiritual, Rabino, os pastores, etc, estão falando sobre Estados Unidos. E já há muito tempo, eu ouço isso desde criança, de que chegará um tempo desse tipo para os Estados Unidos. E parece cada vez mais perto, né? Até por causa das escolhas que estão sendo feitas pelos homens maus que hoje dominam grande parte ali, né? O afastamento do povo de Deus, tem muita coisa acontecendo. Então, tudo isso vem sendo o quê? Um chamado para o arrependimento, que é o que estão dizendo para os Estados Unidos. Eu dei uma corrida aqui nesse assunto. Esse assunto merece uma live. Então se você quer uma live para a gente discutir, né? Com calma, aí a gente vai lendo comentário, falando. Deixa aqui, porque nós vamos escolher um dia e aí faremos uma live. Então se você deseja uma live para a gente pegar desde o início esses assuntos, até mesmo antes do dia 8, a gente pega desde o início e vai falando tim-tim por tim-tim, igual a gente fazia antigamente. Então se você deseja, deixa um comentário aí. Renato, faz a live sim, combinado, gente? Bom, eu vou finalizar o vídeo aqui porque já está cumprido. E como eu prometi no início do vídeo, veja agora o recado que eu tenho para você. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo, realizando o meu sonho e sem depender do YouTube, e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem, então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível, mas hoje eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum, e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação de uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Tiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações, assim como eu. Bem, recado dado. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo.